Você sabia que 50% das empresas que abriram em 2013 em Novo Hamburgo são de prestação de serviço? Isso mesmo, o presidente do CDL fala à TVNH sobre o assunto. Entre as 3.104 empresas de Novo Hamburgo que iniciaram suas atividades em 2013, 56% são do segmento de serviços. Enquanto isso, 34% atuam no ramo do comércio e 10% são fábricas de couros e artefatos. Apesar do número total de negócios abertos no ano ser 4% menor do que o ano de 2012, a Câmara de Dirigentes Logistas de Novo Hamburgo, a CDL, considera a quantidade de novos empreendedores significativa. Johnny Frank, gestor executivo da CDL, fala para a TVNH da razão mencionada sobre o segmento de serviços, já que está crescendo em Novo Hamburgo. Não sei que explicação tem especificamente, mas as empresas de serviço têm uma característica um pouco diferente. Primeiro que a tributação é menor, normalmente ela se enquadra num lucro presumido ou no simples nacional, que aí vai pagar 6% do seu valor mínimo. Isso é um fator. Outro fator é a facilidade. Por exemplo, a margem de lucro de uma empresa de serviço é muito maior do que a de mercadoria. Porque hoje, por exemplo, numa loja, você ganha 5%, 6%, até 10% de margem. Mas no serviço que depende da mão de obra, ela é muito maior. Mas o custo é menor porque depende do tempo das pessoas. Logicamente, se encontrar e ter uma equipe boa. O que precisa, na realidade, do serviço é uma capacitação bem forte. No segmento de informática, por exemplo, fazer treinamentos dos últimos softwares que estão no mercado é um fator importante para que as empresas contratem. Legenda Adriana Zanotto